Fala galera, tudo tranquilo? Eu sou o Furnier, hoje eu trago pra vocês mais um vídeo E eu sei que talvez você não esteja muito afim de saber sobre o MW3 E eu confesso que antes de eu postar esse vídeo, ou jogar a gameplay que vocês vão ver hoje Eu também não tava muito afim não, cara Só que teve ato novo, ato que envolve a história do modo zombies E eu sim, estou falando da história principal do modo zombies Que já tá vinculada com Cold War, com Black Ops 4 e até mesmo com os cores mais antigos Então se você é fã de Black Ops 3, BO1, BO2 Esse vídeo tem um grau de importância pra você E eu recomendo, olha eu vou te dar um hack aqui Assiste pelo menos o final do vídeo Porque é lá onde nós temos uma cutscene sobre a história do modo zombies História essa que vai ser melhor abordada, acreditamos nós, no próximo Code da Triarch Então assiste esse vídeo e não se esquece, né Eu tive o trabalho de gravar uma gameplay toda, postar pra vocês e trazer essa cutscene que não é tão atual assim Tem o trabalho de deixar um likezinho no vídeo e se inscrever no canal porque a gente tá chegando perto dos 100 mil inscritos Conto com você, hein Bora pro vídeo Tá pronto pra me ensinar, Novotik? Sem pressa, assim Ah, sem nada Beleza, vambora Ele falou que eu quero esperar a toa Pô, mas aí é fraga Foi deletado, coitado Bora, 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 bora que nós vai Ato 4, né Aham, ato 4.2 aí, bota aí O jogo teve quanto tempo? O jogo teve 4.2 O jogo teve... vai dar um ano de jogo e tiveram 5 atos 4, né É, mas é 5, né Até o final do... até dar um ano vai dar 5 atos Ah, tem confio ainda Ah, falaram que vai ter, pô Ah, mas... pô, eles falam que... Todo patch note eles falam que conserta as coisas, não conserta porra nenhuma Nossa, tô até... saturada a play Ah, negócio, acho que depois que eu lançar o core, o dia da criar que se deu pra morte Ah, com certeza Deixa eu dar... opa, deixa eu colocar a platezinha Coloquei plate dourada já Pegar as coisas, hein, Novotik O básico do básico, tem que lembrar, hein Ih, cara Eu esqueci da plate dourada Ah, eu trouxe ela, já tinha na mochila já, mano Não tem problema, não tem problema Beleza, nós tem que fazer o que? Farmar? Pô, é, farmar os perk e pep 3, pronto e a gente vai colocar Perk e pep 3? Não tem perk não, véi Ah, não, eu... perk eu trouxe O cara faz muito tempo que eu não jogo isso aqui Quer pegar esse contra-arra de escolta aqui, não? Não, vou pegar o da área aqui, não A arma tem alguma preferência pra fazer ou não? Não, não Não, lá é de área 2 Tá, beleza Cuidado de pro zumbi lá e de área 2, relax Eu peguei um spoilerzinho quando eu tava vendo a tela do Novotik, é só Ah Pô, louco, Stalker Eu preciso pegar um... Pô, louco, o quê? Preciso pegar uma... Mentira Teve um dia que eu entrei na calma, foi no dia que lançou Você tava fazendo com uns randola lá Pô, louco Ah, tá, beleza, valeu Consideração, a gente vê quem... Ué, se eu não conheço é a randola Tô errado Qual que era o botão corre pra sempre? Lá, esqueci, véi Tá caga Aí, finalmente Mãos livres Randolas, então Tá bom Novotik quase... Aqui é o porn O quê? Colete 2 Colete 2 lá atrás Boa Nenhum da bag Loguinho tava querendo desossar o seu Saitama Meu jogo tá montado, eu quero que eu ouvi É, bota, aumenta a música aí O volume do... A única coisa que eu sinto saudade desse jogo é saboreal, véi É A única coisa, mano Nem disso eu tô sentindo, não é que eu... Quer abrir o luminescente, vai não, fô? Até parece Só 51 arma só Não, até parece Tá, não Já pegou, já Já Não adianta Claro, moleque Eu tentei, tá Eu tentei converter o Novotik, véi Tentei trazer ele pro... Pro mundo do Rainbow, mas não deu certo, não, véi Ah, não consegui, véi Eu joguei depois, eu em off lá Não dá, não, já Jogo muito tático, porra mim Não, pior que é tático, né Mano, isso é valorante Eu não... Isso daí, valorante Tem dois jogos que não... Não consegue Tipo, os dois tem que ser lento e tático Eu que tô acostumado com Warzone, vou como? Puxado Cavalão correndo solto pelo mapa No Valorant, o único personagem que eu consigo jogar, eu acho que é Cypher, só Aqui Tô indo pra tu aí, Novotik Vai pra recompensar as coisas tu Brincando aqui de fazer uns kills aqui Busca lá o... Buscou a forma do Saitama, o que é isso? O cara tá lá no chão, ele já tá na zona 3 já? Aham, eu que tô na zona 3 O Saitama nem tá... o Saitama tava atrás de mim, véi, cadê? Como é que ele passa... É de outro lado já de carro, fugindo ou saiu, Flávio? Fugindo, não Cafajé, Saitama Eu fui em direção ao carro, você foi em direção a pé Tô aqui na zona quase vermelha aqui, Saitama, ajuda aqui, véi Calma aí, eu tô... Passar pra essas favelas, que é o lugar que eu vou fazer Por favor Marca recompensa Marca recompensa Obrigado Ai, o carro vai quebrar Dirige bem, hein? E aí, flopou? Flopou esse modo, Novotik? Flopou, flopou demais Tava esperançoso antes de lançar, agora não tô mais não Agora não, quer dizer, desde a Season 1, Antônio Ah, complicado, né mano? Tipo assim, pra mim, que eu não sou muito fã da história, do bagulho Eu sou mais aquele cara que joga por jogar mesmo, pra desbloquear os itens e tal Aham Tá, mas até pra isso, tu tá desmotivado, né? Não tem muito o que fazer Sim, é Eu disse, eu sei o jogo também, né? Peguei tudo que tive que pegar nos anjos Ah, mas eu joguei bastante também, pô É, verdade Também joguei bastante no jogo, fomos aqui umas 400 horas brincando aqui Fácil, fácil Opa Se eu conseguir chegar aí, eu não vou ativar aqui não, porque se não você pá, vai sumir, a gente tem que vencer Você tá com que bolsa aí? Oh, meu Deus Ai, tomei, velho Caraca, tá pegando minha recompensa Olha o cachorro congelado aqui Ih, pra me rever agora, vai ser o osso, hein? É nada, já jogou a mina de... Eu tô sem áudas de cura, esqueci de botar Eu tô com a lâmina do éter aqui, hein? Que vida Fui no pagadinho, tô pra relaxar Peguei os bichos que estavam atrás de você, mas vou tomar, vou tomar, tomei Caraca, não consegui fazer nada, velho Os bichos desossaram eu de novo Eu esqueci de trazer efeito, se eu soubesse, seria trago tudo, não vou jogar essa merda mesmo Novatique, novatique, novatique Chegando Ah, tem um lugar... Cadê a aura? Cadê a aura, Saitama? Não tenho, não tenho Tô com a Eter Shroud Saquei distração, pode ir, pode ir Calma aí, filho, que distração não tá servindo de muita coisa, não Bora, Saitama! Tudo parado aí, pô Tô zerado Pega esse Kabum, pelo amor de Deus Bora, 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 bora Agora vai Pega aqui, pega aqui Tem um self aqui e uma bolsa média Cadê essa? Cadê o self? Placa 3 aqui, ó Placa 3 aqui, bosta Opa Bolsa pra blindagem marcada Bolsa pra blindagem marcada Beijezão Passar plate, né? Tu esqueceu de passar plate no bagulho também, mano Não, não precisa não, não Só passa plate quando tá com a placa blindada, quando ela estiver zerada Porque ela é a regenera mais rápida Mas aí se tu tiver com uma placa sobrando aí, deixa a regenera Beleza Ainda tem que fazer contrato, então, né? Aham Só pra pegar os perks, só Já tem uma agulha máxima, já, de começar com uns perks aqui, com mais dinheiro, já? Não, não dá pra gente É, tem Eu comecei com 5 mil, já tô com 12 mil já Faz só, véi É porque você ganha também mais, é... Tem um escalão ali que você ganha mais porcentagem pro cada contrato feito Tipo, 5 mil aqui, tu ganha, sei lá, 20% Ô, Saitama, mas tem lâmina? Eu tenho lâmina do Eter sobrando aqui, mano Ah, se quiser dropar Eu tô... eu esqueci de fazer esses bagulho tudo Valeu Boa A única coisa que eu trouxe foi uma ferramenta de Eter lendária Eu trouxe placa de... placa dourada e... Eu tô com ferramenta... Eu tô com a lendária amarela Numa arma só Não, porque eu tô cheio de bot aqui Olha isso, não dá nem cócegas no bicho É, não tem jeito, véi Ah, mas a fase... a fase do farm... de zona 3 foi da hora, mano Ajudamos muita gente aí Ah, cara, ainda tem muita gente que precisa ser ajudada aqui Eu vejo direto no grupo de discord Tem gente que não sabe nem... fazer Não consegue fazer nada, mas daí você ajuda a galera Uhum Pronta Você que precisa de ajuda no MW3, Zombies Novatic Só clicar no botão aí embaixo Só clicar no botão aí embaixo Botão azul aí embaixo Bate agora Caraca, achei que o cara ia gritar... Oh my God Tá Muito forte Não lembra o que eu tava apanhando aí? Haha Vamos ver aquele que eu consigo de recompensa Tá, deixa eu fazer um pep aqui que pelo amor de Deus Essa arma tá muito fraca, obviamente Mas não pode tirar a boreal, né? Como é que faz pra não pegar como coisa? É facada no pep, facada no pep É Ah, já tô com 10 conto Vou atrás do perkzinho, hein? Cadê ele? Ai, nossa, sempre dá um... Um frio no coração, sempre quando vou fazer o pep Será que? Mano Beleza, vamo lá então Eu tô só com um superc importante aqui Eu acho que é importante, né? Deadshot, Jug Adicionou nada de novo Perk novo, nada 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 Se pá nem deve ir mais Ó, uma missão e não vou atirar O negócio que já tá... Tô saindo mais é os negócios pro DC Core de novo, velho Caraca, consegui uma ferramenta lendária no bagulho, velho O sistema de Gabogão vai voltar, só que vai voltar de um jeito diferente Na onde? No Core de novo? É Aí, ó Ah, não, já vi que os caras vão vender esse em bundle Calma Qual que é a data dele mesmo, velho? É outubro, né? É outubro Sai, cachorro vagabundo Acho que falta um novo sistema de ferramentas Alguma coisa assim que você pode, sei lá, desmantelar a ferramenta Para ela virar alguma coisa, sei lá Alguma coisa assim Tipo assim, eu tô cheio de... Eu tô com oito ferramentas épicas aqui hoje Aí vai ter uma mesa que dá pra você destruir elas e ganhar alguma coisa Não, mas vai ter... Pique esse mod aqui nele de novo? Tem um mod que vai ter Vai ter Mas não, tipo assim, o principal O principal vai ser round basic Vai ser tipo... Vai ter dois mapas no lançamento e um mapa vai poder ser testado na beta Nem no multiplayer, tá ligado? Ai, então eles vão disponibilizar a beta? Aham Para jogar o mapa do... Ai, mentira Ah, não Nossa, é muito sonho Não, mas não é bom isso aí, véi Ah, é Será que é? É porque tu vai saber... Mano, o que tu prefere? Pagar 300 conto e um bagulho e se arrepender logo depois que você não pode testar Ou você poder comprar o bagulho agora? Não, com certeza Mas... É meio... É meio paia, véi Jogar o bagulho antes assim na beta Jogar o mapa dos homens na beta? Uma beta do mapa dos homens... É estranho, é estranho Não, estranho é, mas... Eu acho mil vezes melhor do que... Se eu não sei decepcionar, eu tô ligado, mas... É Mas... É novo isso, pode ser meio arriscado que os caras vão fazendo... Porém, contudo, entretanto, todavia, eu vou morrer... Vai ser na engine do MW3? Vai Hum... Vai ser tudo na engine da IW agora É, tudo no MW3 Infarismat Ou seja... E vai entregar com os outros jogos, ou seja... Ah... Tem um Pepexzinho aqui... Ah... Senta, pega aí a... Plate 3 Eu já tenho Já tenho? Onde vai o... Onde vai o... Marca aí? Onde vai o... Onde vai o... Se eu tiver full, acho que eu já tô full, né? Também já tô meio encaminhado já aqui Ai... O que falta é Pepe? É, eu poderia fazer... Um, dois... Ou três... Ô, Ponte, você falou que tá com duas armas aí Isso aqui é uma... Eu tô com uma ferramenta roxa Não, tem uma... Uma... Uma lendária Só precisava de Pepe também, daí pra... Pra segunda arma É, aí todo mundo tá precisando Não, posso derrubar um Pepe aqui, posso derrubar dinheiro depois Oi? Ah, posso derrubar 9k aqui, ó Eu consegui pegar até um Juggernaut aqui Ou você pode fazer Pepe pra mim, já que o seu Pepe é mais barato Caralho 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 É um gênio É um gênio, é um gênio Caralho É um gênio entre nós Opa Sai daqui, boneco Quase que eu tomei Tá difícil viver nessa zona 3, mano Quando eu passava nesse aqui de boa Cadê? Demo para a arma Nós somos Juvenis agora Sai dealing Aí vê o Seta humana aqui Calma aí, deixa eu só, setar os perks aqui, velho Vai lá não, puta Vai lá não Tem um Rekki legado, né? Bora 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 Ai 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 Vou lá no, no peco no mundo Opa que drop que veio? Instakil Tô contigo, tô contigo Não, não, pra quê, pra quê? Pra que eu diga alguma ferramenta lendária Ela não vai droppar não Eu peguei uma ferramenta lendária lá Buscando caixinha aleatória, velho Ela tinha que esquecer os amiguinhos? Não, vem aqui, tira eles Me sentindo... Tá, você vai fazer minha arma aqui, um pep nela? Boa Se você der o paro de dinheiro, acho que dá mais Se você fazer o pep nas armas, eu vou ver Quanto que sai? Eu tô com zero pep, velho Melhor colocar um pep nela, né? Não, não, eu tenho aqui Qualquer coisa Ah, coloquei pep 1 Michonne Freak, Michonne Eu não cheguei Vocês tão vendo a série, os spin-offs? Não Não Ah, só passa no bagulho da MC, velho Bagulho mó Vou assinar Só pra assistir não, velho Ah, Piratex, filho Piratex Deu pra eu, Saitão Arme, arme Eu tô na arma Bora lá Bora lá, Jota Cara, deixa eu ver o preço aqui rapidinho 8k O segundo pep É O terceiro é 12 mil 12? Vou dropar minha arma então, hein? Tamo, Saitão Obrigado, minha copa O próximo é 12 mil Não tem, vai ter que fazer mais o contrato Saitão, mas tem dinheiro, pô E um drop É, 12 mil Vai ter que fazer o contrato mesmo Aqui ó, tem um de caçado aqui Ou de espora Qual que é, qual é o marraco? Não, é porque eu não faço caçado Porque eu tô sem o Nossa chama Ah, eu tenho uma paradinha aqui Eu tenho um circuito pra torreta Bora É porque essas castas, eles mudaram as castas Ou tão botando os bichos longe das torretas Ah, entendeu Ou tão tirando as torretas do mapa Tipo assim, eu tenho uma torreta aqui E só Vai nesse aí de esporo? Ah, mas eu tô com arma lendária já, pô Tô com duas lendárias Não precisa do pep 3 Vamos lá, vamos lá Caramba Pega aí, então Bora Cadê? Onde que a gente tem que ir? Peguei já Tem que ir com o selo? Ah, tu falou em ir lá direto no bagulho? É, vamos embora Vamos embora Marcela isso aí É, é isso aí Oh, meu Deus Peguei o carro com vocês aí Esquece seu amigo não, Saitama Calma, eu ia dar a meia volta Só que eu esqueci Peguei o carro pra lá pra longe, velho Volta, cachorro Pronto Não, peraí, deixa eu entrar, pô Agora você vai voltar, nós já estamos aqui já Aqui na frente Ah, aqui na frente Tá vendo? Aqui ó, esse é o outro Eu não sei se você tá vendo esse turbilhão aqui do lado Vou tá vendo as paradas aí, vambora Puxa lá, puxa lá Vou entrar, vou entrar, tô indo, tô indo Três Defende o carro, rápido Defende, defende Defende que carro, filho? Aqui, o tanque Ah tá, pra quê? Esse é o novo portal, então Ele aparece do nada no mapa? Não, ele sempre fica aqui Ele começou a aparecer aí Desde quando eu vi esse ato novo É Não, esse aí é a extração da missão de história, pô É ter negro, zumbis Aí o outro portal pra botar o selo É lá em cima daquele turbilhão que eu te mostrei Na montanha ali, perto da antena Ah, então a gente vem pra esse lugar Pega um selo pra colocar em outro lugar depois Em outra partida É, mas aí você tem que pegar os itens Pra botar naqueles pedestais Ah, é a mesma coisa do outro? É, só pegar os itens E os itens só dá pra pegar aqui Não dá aqui Beleza Vai querer pegar agora? Não, tem Quero fazer tudo o que tem que fazer Quero zerar já Então, beleza É o Guia, Novatic Esse é o nosso IGL Nossa, eu lembrei agora de um item Que é muito chato de pegar, viado O do navio? Não Ou do uso de mod munição Ai, 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 ai Ah, esses daí de mod munição, foda Cara, é no meio do nada, fi É no meio do dark hit É lá naquela névoa Eu confio, eu confio Vai, bora Tá bugado minha arma Troca, troca, troca Ah, aqui é tipo assim Como é mapa novo Os shaders ainda estão copilando Ou seja, o mapa vai estar todo bugado Ah, entendeu Demorando pra carregar O personagem vai ficar todo novo Resumo, é um mapa de multiplayer, né Uma área de multiplayer Não, é Warzone Não, a gente quer ir no multiplayer Investigue A interferência do sinal Aqui, ó Vamos pegar o primeiro Tão me imun 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 Ah, tá Cadê você, Dante? Aqui, tá aqui em cima do navio aqui Volta, volta, volta Escala aqui, ó Escala aqui, ó Vai, pula aqui Nossa, tudo bugadão mesmo Bora, bora, bora Não é nada mais Só pegar aquela Quarture, não? É, não é bom Mas Tudo fácil Ó, esse aqui é o primeiro Esse aqui só tem que matar No soco ou no Na faca ou no bagulho, entendeu Beleza Tem que matar os nubis que tão dentro do ciclo, entendeu Ó Vai Ele vai Não, dentro do ciclo Eles mostram Eles ficam com uma arma dourada ali, tá vendo Entendi Matar de qualquer jeito? Não, tem que matar de soco ou de corpo a corpo De corpo a corpo, tanto faz Entendi, entendi Faca serve? Lâmina do Eter? Não Se você der a facada, ela é a lâmina do Eter, pô Não, é Se você der a facada com a lâmina do Eter, tá falando Mas tacar a lâmina, não Mais um Insta Tá droppando vários Insta Beleza, é easy, é easy É Pegar os itens aqui Mas só dá pra pegar aqui Não, beleza Beleza, recompensa Vê uma luva É isso mesmo Luva de MMA É a luva do 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 Floyd Campbell Onde o segundo Onde que é o segundo? Tá aqui E tipo, tem que dar o upgrade também Então a gente vai ter que voltar no mapa lá normal Por isso que eu falei que era duas play Voltar pro mapa normal pra poder transformar eles em dourados Entendeu Vocês aumentaram o volume? Aumentaram o volume do jogo? É É É É muito zumbi aqui Sabe, não cover, não cover então Vou aumentar Tá Pra você ouvir os barulhinhos É muito zumbi, não pare de nascer, o Saitão Aqui não para de nascer Vou aumentar muito não, senão vai ficar meio alto Chega aqui perto Tá ouvindo algum barulho aqui? Tô Calma Aqui Pedrinha Ativa Pode crer, que da hora Tem mais duas O que? Aumentou o volume da música, né? Os dois Tá Chega aqui Os dois o que? Tô escutando Pedrinha, Saitão Pra ligar a música Tá dormindo, cara Peguei outra Pedrinha pra escutar a música Que? Música do mapa, viado A música Tá dormindo, tá dormindo E aí? Música nova? Não, é a velha Caraca, da hora, da hora Deixa eu comentar isso aqui Assim, né? Os caras não conseguem inovar mais que isso, então É Isso aí é o máximo que eles conseguem Copiar algo do passado Mas tá bom A referência foi legal, pô Não vou tomar copy É, pelo menos isso Esse aqui Esse aqui é headshot É só tiro no... Errou Nossa, mas é só o instrumental? É, só o instrumental Aí não, pô Aí é uma bosta Não, é legal Porque uma bosta não é Mas... Não Tá, cara Os caras não estão se esforçando pra nada Tá ligado Estão se esforçando pra nada É real É Então Se você querer Pelo menos... Até sair essa siso Ver essa música A maioria da galera Já nem sabe Aqui é só headshot Aqui é só headshot É só headshot Belê, belê Mas isso não foi nada Oxe, o Rabenove aqui É, o Rabenove tá aqui O Rabenove tá Aonde? Aqui, ó O Rabenove aqui Do nada, véi Invocou o cara aqui Não, ele tá participando aqui Cuidado que se tu... Se tu tiver na frente Ele dá um soco no zumbi Ele vai te dar um hit kill Alvo perfurado Beleza, já peguei também Tá, vambora pegar o... Parece o do detetive lá Da Shadows Podia ser cantada Com essa voz da entidade, hein Ah, tem que ter mais um ato Pra poder explicar Quem é essa entidade E o Novatique Vai ter, pô Essas novas missões de história É tudo missão de história É missão, missão pra você fazer Tipo, a próxima Que vai ter na Sison 3 de Loddy Vai ter cinemática Vai... Vai ficar no... Mas pelo que eu vi Ah, não A cutscene de agora vai mostrar Tipo, vai dar... Ah, não, não, não Não, 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 não Aí você cagou Aí você cagou Spoiler o bagulho Não, aí não Não, calma Só vai explicar Não vai mostrar o chocolate Não, mas você não pode... Não pode entregar assim O Novatique Togou o chocolate Com doce na boca da criança Eu vou adocicar pra mim Ah, beleza Agora você não deixou com vontade Vai, o Saitama e você 1-1-1-5 1-1-5 Que isso, rapaz 1-1-1-5 1-1-1-1-5 Você tá de sacanagem, nós temos que atravessar o mar Aham Meu Deus, velho Nossa, eu tô jogando esse lugar no DMZ Trava aí no mercadinho aqui, velho Passei, passei Nossa Mas que problema é essa? Esse aqui é... É... É mod de munição Tipo, o círculo Ele vai ficar mudando de porro E os zumbis vão ficar com a... Tipo assim Beleza Azul Minha camuflagem mudou, velho Tem que matar com... Criogênio É, a camuflagem muda mesmo Dá com a camuflagem do pé Tá só a nossa coisa, hein Ó Tem que matar com... Tá vermelho O círculo tá vermelho Então pega o Napalma aí O mod municipal Napalma De fogo e mata o zumbi só com fogo Eu não tenho ele O bagulho tá, o bagulho tá Ai, eu não tô vendo, eu não tô vendo ele Eu tô aqui, distração ali, vai lá Ué? Aqui Não, isso aí eu... Não, não, isso aí é o outro Isso aí eu... Como é que eu pego, mano? Aqui Tá Mata, mata isso Só quem tá com mod munição de fogo tem que matar dentro do seu Tá, eu não tô matando, velho Eu tô matando Calma, eu tenho Vai, Saitão Vai, Saitão Ela não tem que funcionar não, né O mod municipal Agora é criogênio Quem pegou o criogênio? Eu não peguei criogênio não Eu tô com o... Você pegou, Saitão? Não Calma aí que eu vou tacar um gancho Que tá complicado o bagulho aqui, mano Cadê? Tá aqui, ó Beleza Coloca na arma aí Eu tô com o virado, mano Só com o virado Não, não, virado depois Tá vendo que o chão tá todo como se fosse uma névoa Sim Um gelo Então, tem que matar com um gelo Beleza, é só tu que tá matando, então, né? É, só você tá matando Eu tô correndo aqui Ah, para de matar, Ravenove, seu merda Bora Tá com qual forno? É o... Degenerado Degenerado, é degenerado Ah, tá Deve ser o uso Caralho, esse bagulho não acaba nunca, não? Já tá dentro do circo Ah, mudou Agora é desencapado, é choque Eu vou pegar, vou pegar Oi, meu Deus, caramba Não consigo pegar, calma aí Consegui, consegui Ah, tá Beleza Oi, caraca Passa a play, rapidinho Eu tava falando que minha camuflagem trocou do nada, velho Eu vou pegar Vou pegar Tá, mudou Agora é virado Beleza, já tô com ele aqui Só correndo Cuidado pra não pegar a cabuinha Tô deixando Tô bizonhando ele aqui Nossa, eu lembro que quando lançou o jogo, essa porra, esse, desse, 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 ó, é o Benifê aqui tava bugado, né? Tá, tá demorando um século Pra fazer? É, então bugado, sabe? Beleza Beleza, espelhinho Tá, peguei luva de MMA, espelho brilhante e... Agora é só fazer missão normal Beleza São só três? Uhum O quarto item vai vir com a missão de três Ah, igual o livro Aham Pode crer Vamo lá, vamo lá, vamo lá É louco, aceitamos, mas perdemos coisa pra caramba, aceitamos Já olharam pro céu aí, ó? Graçante, mano O céu tá maneiro Da hora mesmo, velho Velhos primeiros, né, porra Oi? O meu mapa compilou Depois que eu baixei o MW2 de volta, velho Porque o mapa é de lá Olha a parte de diversão aqui Você subindo na minha frente Eu falei Os velhos primeiro, né? Ah, é, né? Os anciões Os anciões, é O Ryze, cachorro safado Rick Grimes, filho Nossa, mas é longe a missão, hein, cacinho O cara fala que corrige lá Aja joelho, hein, velho Gabigol, Zumaq Gabigol, Zumaq Gabigol, Zumaq É, amigo o meu Aham, eu sei Bora, bora, bora Olha... Ah, não me diga que a gente vai ter que escoltar essa merda Ai Cavei, mas tô vivo Ué, por onde? É, subindo, sobe, sobe Aqui, ó Aqui, escada aqui dentro Nossa Desce Danice, pega o bagulho, cadê? Calma, tem uns soldados descendo aqui a escada Que merda é essa? Ué, como é que... Onde tem escada, acha aí? Ativaram o diálogo também? Pra ouvir? Não, eu só entrei lá e começou a descer Ah, tá, agora foi Agora tem que ir lá fora? Beleza Aí, começou Escolt VD é até a última localização conhecida É, no fundo, no fundo Experiência de gameplay não muda, né? Só muda o ambiente que você tá, né, velho? Não Não tem nada muito revolucionário, não Caralho, que saco Olha o soldadinho Olha o soldadinho A V9 e dois soldados Dois rando Rando ou randola? Dois randola Achamos randola Qual a dúvida que os randola vai de base? Eu sei tema Caralho Eu vou ficar ali embaixo com os randola, velho Humilde, velho Humildade Não precisa Não, 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 não Não, não, não Não precisa É porque eu tô sobrando aqui Ih, matou randola ali, mano Tu bota no outro, cara Tu bota no outro desafio Ó, randola morreu aqui, mano Vocês não viram isso, cara? Meu Deus, velho Não, aí você deixou o randola morrer, pô Ajuda a nós, ajuda a nós, pô Ajuda o randola Ajuda o randola Tentando matar ele, só que não dá pra dar TK Matar ele? Isso aí tamo Faz parte da nossa equipe Ah, tá Atropelou o cara, ele quebrou as cordas, cara Ele morreu e voltou Entendi, que que o outro não fez isso? Um já foi, hein Eu vi um terceiro, velho, perdido em algum lugar aí Eu acho que ele deve ter bugado lá dentro do troço Pô, podia ter uma trilha sonora Pegada nessa hora, hein, mano Os dois, os dois Chegando perto daquela lanterna ali Qual, qual, qual a lanterna? Qual, qual a lanterna? Let's go Cachorro de Domatic, velho Caraca, tô atirando pra até amanhã, velho É, novo boy É, bagulho elétrico Boa, boa Ih, tomei uma mordida Tem um bicho ali, ó Mímico elétrico Ai, meu deus do céu Ai, até Esse cara inventa cada coisa Eu já matei o Mímico elétrico Não, tem mais uma surpresa ainda Bora Tem várias surpresas Não vai ter que estar se segurando, velho Não dá, mano É muita emoção E o Mímico elétrico lá vai matar? Não vai ter que estar indo embora, ô Não, pra cá Cadê? Taitão Taitão, vem pra cá, cara Aquele ícone lá é bugado Ah, que merda Que que é essa bola aqui no meio aqui, mano? Você não lembra, não? De qual ato é essa bola aqui? Essa bola é lá de MUM, não é, mano? Não, cara É do ato aí, ô Meu Deus, do ato Que ato, velho Do neutralizador, cara Ah, vou lembrar de neutralizador ou não, Matique? Eu não lembro Neutralizador não lembro, não, cara Beleza, entrou aqui Ah, dois Dois Sei, lembrei agora Pode crer Lembro que a gente foi, usou esse carrinho Aí tem o discurso que sai lá no mapa Usa o cachorro do no drift E qual que é o discurso por trás disso aqui? Que que o... Que que o... Averoth tá falando Qual que é o... Depois aquele discurso que sai lá no mundo normal Ele foi teleportado pra cá e caiu aí Então, mas a gente, qual que é a nossa missão Na história agora? Aqui nesse mapa Que é pra resgatar o Fletcher Que é o braço direito do... Do... Qual que é o nome do... Do vilão decisão dele? Aquele que tem os frascos lá Tô ligado ao... Kaev? Não sei o que é o Kaev, né? É, o Zakaev O Zakaev, isso O Zakaev, isso O Zakaev, isso O Zakaev, isso Bora, bora Bora A gente vai ter uma trégua com eles Ele não insisto Ah, o Fletcher ficou preso, daí a gente tá meio que salvando ele pra... Aham Caraca, gostei desse ambiente, hein? Massa, massa Tem que destruir tudo, né? É, eu não insisto Demisir Não, mas tinha no Orzani também No mapa do Orzani E do Demisir igual Nossa Tá meio parecendo o... Shopping do... Da Last of Us esse aqui, mano Tá parecido mesmo Esses... Troços na parede Machucado, hein, véi? Dead Island Dez reais, né? Realmente Tem um elite aqui Dois Cabuloso Shopping Pô, tem um monte de soldado aqui, mano Soldado 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 No meio, dentro do shopping Tá botando um Acharam? Não Não tô achando Tô Boa, boa Não tô achando Parando Mas... Pensa umas missões dessa com easter egg E uma trilhazinha sonora, véi Faltando umas... Faltando umas trilhas sonoras nisso aqui, véi Ah, vai cobrar de show aqui, gente Não, não, exatamente Não, mas essa ambientação não tá feia, véi Ela tá legal, mano Nem os desenvolvedores... Originais Que isso, véi? Ah, tá. Mangler já tinha, já Que saudade do meu irmão Tem que acelerar a bela dama voltar agora Que bela dama O Fletcher Sai do... Ah tá Ah, chamo ele? Uhum Vem com nós, hein Espere o Fletcher para o VDE Tava ele e escapando ali, cara Vai, tão vindo lá, tô vindo lá, hein Ataque, ó Escolta, Saitama, escolta Proteção, vai Protege Alpha, Saitama Tô Charlie Delta, Nova Tic Tô aqui fora, hein Matando os cara aqui Boa, boa, boa Mano, tinha uma parada que eu achava da hora Quando eu jogava COD campanha Era esse bololô de soldado, véi Todo mundo junto, assim Ah, ainda é legal É, sim, sim É da horinha É, da horinha Apesar de você saber que tá um monte de bot ali Os cara foi tudo estranho É É da horinha Poder ver os cara morrendo depois, né É Antigamente, pelo menos tinha um nome, né Até não, você vai olhar agora Tudo aqui é Elite Elite, Elite Soldado Nem isso O mais legal O mais legal era quando tipo Um aparecia em um Aí em um MW E esse mesmo cara Ou sei lá Um filho dele Aparece num Black Dog É, isso mesmo, isso mesmo É da hora, véi Por mais que ele não interage ali Você sabe que ele é um cara importante Ele tem alguma ligação com algum outro personagem, véi Isso é da hora É, MW3 Ó, mãe, agora uma galera aqui, mano Cadê o Fletcher? Eu não tô achando ele, véi Ele tá lá atrás A V9 Aqui, achei Fletcher Ó, eu aprovaria uma atualização pra tirar os bonecos de cima do negócio, véi Vai ficar mais emocionante O quê? Ah, em cima do carrinho Tinha que tirar a gente, mano O jogo não deixar Fica muito... Muito sem graça, véi A experiência pra quem joga Ah, mas pra quem tá cansado é maneiro ficar olhando Ah não, é, com certeza Mas eu tô falando pra aquela experiência ser legal, tá ligado? Isso é uma parada boba, mano Beleza, vou ativar o DNF aqui Mas o bagulho vai ser pânico Beleza O que tá acontecendo agora? Caraca, tem um cachorro encaixado no Novatic, véi Tu viu? Eu vi, caraca Tu vê? Meu pet Attachment Caraca Viu o Attachment lançado Tu viu? Tu viu o jeito que fica o cachorro dele? Eu... Eu vi Da hora, véi Ah... Quem que tá vindo aqui no portal? É o... Helicóptero? Boa Que portal Que portal Caraca, mano, isso aqui tinha tudo pra ser uma... Sim, cara Uma parada da hora, véi Na moral mesmo, sem zoeira Tá bonito isso aqui Será que essa Amanda vai se transformar num novo abandonado? Teoriza, hein? Ah, cara Para de falar Para essa... Mano, tô teorizando Novatique Novatique Calma Novatique vai lá e confira Segura essa língua aí, Novatique Cara, o cara que vai falar, né, pô? Você quer que eu fique carado, mano? Não, você vai ter... Eu tô teorizando Eu nunca vi nada disso Tá teorizando o conteúdo, Novatique Ó o bicho aqui embaixo Peguei Guardiãozinho aqui Caraca, tá começando a encher, véi E ó que eu tô com as paradas boas, hein, mano Não, filho O selo antigo esse aqui fica pior Que o inferno Esse aqui tá até fácil pra gente Ó Lá os biscois Na verdade usam botes Todo mundo Todo mundo Ó o portalzão aqui, véi Não, só vê a animação agora Só vê a animação agora Bora, 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 bora Fica olhando Agora olha pros delícias depois Aí Costas, costas Que isso? Nossa O cara vai embora no portal Abandonando a nós, véi Uh, o soldado ficou infectado Vagabundo Sabe aqueles cases que ele tava com ele? Aham, ele deixou esses caras Sim, ele tacou aquele frasco Que a gente viu na cutscene Tacou nos soldados deles Mas por que que nós vai ajudar um inimigo? Não, ele traiu a gente, véi Sim, ele é o braço direito do ZKL, mas Então, é aquela coisa né Mano, a storyline desse jogo tá muito, muito mal Não mal contada, mas Cara, se o cara não tem vontade de entender Ele chega aqui e não sabe o que tá acontecendo Não faz a menor ideia de quem é aquele Fletcher Por que que ele traiu nós Beleza, tá feito Aí mano Beleza, esse tambor é que nós leva né Esse pente perfeito, que que é isso? É o novo esquema, mas não é o esquema dele não O pente perfeito é pra você botar quase munição infinita na sua arma, só que não precisa recargar Hum, é basicamente que pega munição do reserva ao invés do seu pente E aquele bicho lá, aquela boca lá? Que boca Não, era o mímico lá, só que ele tá bugado, entendeu? Entendi Então a gente pode vazar daqui Pode, pode, pode vazar Beleza, vambora, tchau Luta aí, luta aí Vutar, mutar, mutar Ih? Deixa eu rastar pra cá Vazou Eita A V9 Você me deve explicações Você tá ferido Já estive pior Não duvido Ou não teria que duvidar se seu arquivo não fosse um buraco negro Meu arquivo Como que ser? Acessar alguns casos arquivados da CIA, de um terminal da CIA, não é exatamente um desafio Ah Você não tá fazendo direito Me dá aqui Você fazia parte da Requiem Sim O que aconteceu com eles? A Maxi se sacrificou no fim da epidemia Juramos encontrar uma forma de resgatar ela Mas quando falhamos foi um... Baque Teve gente que não aguentou Juramos nunca mais deixar isso se repetir Ah, então são duas promessas não cumpridas Mas eu... Ainda tô aqui, não tô Doutora Jansen Ainda tô lutando A questão é essa Não devia Isso foi há 30 anos E olha pra você Meus... Meus genes são bons Isso é besteira E cê sabe Qual era o foco da pesquisa de Ethereum da Requiem? Doutora Jansen Itaiva Talvez quando a epidemia estiver contida A gente fala sobre o passado Tá Se é assim que você quer fazer Se você não quer me ajudar Eu mesma vou descobrir Ah... 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 Os seus pais ficariam... Estão... Muito orgulhosos de você Mano, será que ela é filha... De alguém ali? Será? ela é filha de alguém ali velho é posso contar que pode contar contar o que ela tem que jogar mais tem mais ainda não acabou né o que você entendeu agora entendeu mano agora e mais e não tem além disso aí não tem mais nada o time não ela é feliz de quem eu acho que informação que você tem aí na hora que ele fala assim seus pais estão estariam estão muito orgulhosos aí foca na doutora Gray e ela é parecida parecida com a cara o pior é que a primeira vez que eu vi ela eu falei então e ela e ela e quem que é o pai dela não importa pode crer pode crer mas tem outra coisa também vocês viram que agora explicou a a introdução do zombie lá no começo que a gente viu o quarteto morto lado com o dólar sim exatamente aquilo ali foi uma tentativa deles resgatar amex eles não conseguiram aí todo mundo morreu caraca velho e é os personagens e os personagens de mim como você me disseram eles não tinham tanto peso assim mas ainda assim você dá uma ela 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 não tá aqui e aí eles tenta e já não dá uma continuação para ele entendi todo mundo tá lá então concluímos o ato temos a explicação tem mais um porém ainda o rabino ainda não falou qual era o o motivo que tava pesquisando o etéreo ou seja o ed ainda tá por perto ainda tá envolvido ainda tá lá mais um ato concluído então GG GAM business tj 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 Obrigado.